Música Falando assim, o nome completo do prato até parece difícil de fazer. Arroz caldoso de cupim com picles de cabutiá, farofinha de limão china, banana chapeada na manteiga e agrião. Mas calma, porque de complicado essa receita não tem nada, né Má? Parece ser um prato de alta gastronomia, um prato extremamente difícil de fazer, né não? Não, não é. E esse prato justamente foi pensado para comprovar que boa gastronomia não precisa ser complexa, não precisa ser difícil, não precisa ter um monte de nome, de técnica. O prato inclusive foi criado pela Má para ser servido em um restaurante de Goiânia. Mas agora ela vai mostrar passo a passo como faz para você também preparar e servir aí, na sua casa. Mas antes, vamos aos ingredientes. Cupim desfiado ou qualquer outra carne que você tiver em casa. Arroz moreno, que nada mais é que o arroz branco cozido na água de cebola. Atenção, ele precisa estar al dente. Picles de abóbora cabutiá em lascas. Tomate sem casca e semente. Pimenta dedo de moça, cebolinha, manteiga, cebola pérola. Para fazer a farofinha, você vai precisar de farinha de mandioca torrada, farinha panko e manteiga de limão china, que a Má também vai ensinar já já como fazer. Para finalizar, uma banana prata e um punhado de agrião. Ingredientes já estão todos aqui separadinhos e preparados, então é hora da gente começar o modo de preparo, né Má? O que a gente tem que fazer então? Então, o primeiro passo é nós vamos fritar essa carne, o nosso cupim desfiado. Vai ser o primeiro passo. Vamos fritar ele em azeite. Aproximadamente 15 a 20 gramas de azeite em frigideira. E começa o processo de fritar a carne. Lembrando que essa carne pode ser qualquer uma, não precisa ser o cupim mesmo, né? Não precisa. E esse é o grande lance desse prato. Não precisa necessariamente ser um cupim. Pode ser qualquer carne que tiver no seu dia a dia, ou que sobrou de um churrasco, ou que sobrou de um almoço passado. Dá para fazer. Aqui é bem rápido. Quando a gente vê que ela adquiriu cor e uma textura mais firme, a gente já pode começar a adicionar os outros ingredientes. Depois da carne, nós vamos colocar o picles de cabutiá, que é um picles básico. Vamos deixar pegar sabor também. Sem pressa, com muita calma. É um arroz fácil, rápido, então não precisa de muito desespero. Vamos adicionar a pimenta dedo de moça. E vamos adicionar a nossa pimenta do reino também. Só um pouquinho, para ela não queimar. Feito isso, a gente vai precisar entrar com um pouco de fundo, para a gente poder adicionar o nosso arroz. O nosso fundo aqui, na verdade, é um caldo. Qualquer caldo que a gente tiver para incorporar nesse arroz, nós podemos colocar. Aqui, nós vamos colocar o próprio caldo do cupim, do cozimento do cupim, para agregar ainda mais sabor, para ficar ainda mais gostoso. Mas, por exemplo, se eu estiver fazendo a carne que sobrou do meu churrasco, porque eu fiquei com risco na cabeça, a carne que sobrou do churrasco, o que eu posso colocar de caldo? Caldo de carne, caldo de legumes, qualquer caldo que a gente consiga extrair mais sabor. Isso vai ajudar bastante. A gente deixa ferver um pouquinho. Já vamos entrar com o arroz. Lembrando que o arroz, não necessariamente, mas é melhor para uma textura, o arroz um ponto antes do normal, do muito cozido. Vamos usar o dente, né? Isso. A gente vai... Esse é um arroz agulhinha, cozido em água de cebola, que é uma cebola caramelizada, e a gente processa essa cebola e extrai a água dela. Por isso que ela tem até essa coloração um pouquinho mais moreninha. Deixe o arroz no fogo até a água começar a engrossar. Neste momento, desligue o fogo e entre com os outros ingredientes. Entra com concassê, que é um tomate sem semente, cortado em cubinhos. Sem semente, porque a gente não precisa de mais líquido aqui. Cebolinha. E manteiga. Manteiga de leite, que a gente tem normalmente em casa. Homogeniza tudo isso. Já tá bonito. E aí que vem o sal. E se esse prato não podia ficar mais gostoso, ainda tem uma farofa toda especial que acompanha, não é, Má? Que farofa é essa que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer agora a farofa de limão china, que vai acompanhar esse nosso arroz e que dá um toque primordial. Tem o suco de quatro limões e nós vamos colocar em frigideira, fogo baixo e deixa reduzir. Com muita calma, muito carinho, muita paciência, nós vamos reduzir esse caldo. Caramelizou. O que é caramelizar? Ele criou consistência, virou um caramelo, caramelo de açúcar. Ele vai ter a mesma textura. Ele engrossou, a gente desliga, deixa esfriar e entra com a manteiga de leite. Tá pronta a nossa manteiga de limão china. Deixe na geladeira por cerca de duas horas. Agora sim a gente vai preparar a farofa que vai acompanhar o nosso prato. Como é que vai ser? A manteiga já tá aqui prontinha, Má. Qual que é o próximo passo, então? Agora, se já era simples, vai ficar mais ainda. Nós vamos pegar essa manteiga pronta de limão, frigideira, deixa ela derreter e vamos pegar a nossa base de farofa, que é farinha de mandioca torrada, que encontramos na feira, qualquer feira, supermercado, e farinha panko, que é aquela farinha pra empanamento, que dá mais crocância. A gente faz essa mistura de um pra um, que é a mesma quantidade de farinha de mandioca, pra farinha panko, derretida a nossa manteiga pronta, adicionamos essa nossa mistura base de farofa. Mistura. Uma farofa básica, farinha e manteiga. No nosso caso, manteiga de limão china. Que é o que dá o tchan na farofa, né? E aí, o nosso segredinho. Limão, assim como laranja ou qualquer outro cítrico, é interessante o sabor, mas é interessante o cheiro. A gente tem raspinha do limão china. Adiciona no final, apaga o fogo, mistura, e tá pronta a nossa farofa, que vai acompanhar o nosso arroz. Gente, o cheiro disso, vocês não têm noção do tanto que essa farofa cheira. É muito boa, né? Farofa pronta. Agora é só selar a banana prata na frigideira com manteiga mesmo. Depois, finalize o prato com a cebola e o agrião. Bom, o prato já tá finalizado. Tá aqui, olha só como ele tá bonito. E é claro que eu vou experimentar, né, Má? Vou avaliar se ficou bom. Vamos lá. Bonito, tá? Espero que você goste. É bom mesmo. É muito bom. Eu quero morar nessa farofa. É bom, né? Ele dá uma quebrada na gordura do cupim, nesse peso que talvez possa aparecer. O agrião também é uma folha que tem um amargor diferenciado, então vai ajudar muito a casar esse sabor. É, de fato, um comfort food. Você se sente abraçado. E pra acompanhar esse prato divino, claro, a gente tem um drink também. Esse drink aqui, no caso, segundo o Benício, é a base de azeitona, gin e limão siciliano. Tá bonito. Bom, se você optar pela opção da Má de colocar uma carne de churrasco, tá perfeito, né, Má? Vai casar perfeitamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto